Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Meu Smartphone, uma dessa concessão, trazendo para vocês algumas informações importantes, porque na verdade recebi agora uma pergunta de uma das inscritas e seguidores que acompanha os vídeos aqui do canal da Letícia Conchado. Ela perguntou o seguinte, estou numa tremenda dúvida entre o Galaxy A54, o Poco X5 Pro e o Galaxy S21 FE. Três modelos no qual a gente já trouxe diversos vídeos aqui no canal. Bom, para tirar essa dúvida dela sobre o aparelho que ela quer comprar entre esses três modelos, eu queria pedir a vocês antes de mais nada de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e gosta do conteúdo que a gente traz aqui e senta o dedo sem pena no like também, para dar aquela força, né parceiro? Mas enfim, vamos voltar ao assunto principal do vídeo. A54, Poco X5 Pro ou Galaxy S21 FE. Qual desses modelos esta pessoa estaria fazendo a melhor escolha? Já comenta aqui na seção dos comentários qual desses três modelos você escolheria e por quê? Porque eu vou dar a minha justificativa de qual seria o melhor aparelho, porque na verdade é difícil eu escolher um aparelho para uma pessoa. O que eu posso dizer aqui é falar das qualidades de um, defeitos do outro e aí a pessoa que vai tirar suas conclusões. Porque na minha opinião, o melhor modelo, para mim, para mim, seria o Galaxy S21 FE. Porque na minha opinião é o modelo mais completo. Claro que também entre esses três modelos é o que tem a pior autonomia de bateria. Para começar a ter uma capacidade de 4.500 mAh, a autonomia de bateria é muito prejudicada. Muitos usuários comentando negativamente sobre isso. Inclusive, para você ter uma melhor autonomia de bateria no S21 FE, você tem que ativar a economia de energia, desativando alguns recursos do aparelho. Como, por exemplo, o 5G, diminuir a potência do processador para 70%. É isso que faz a bateria aumentar a sua duração ao longo do dia. E também, a gente tem que falar do ponto positivo dele, que é o aparelho mais completo, porque ele tem um processador... Isso se você for pegar o modelo com o processador Snapdragon 888. Porque também é o mais caro dentre essas três opções que você tem aí. Porque o S21 FE de 256 GB, você compra hoje por cerca de 2.200, 2.300... Tem lojas que vendem o aparelho por até 2.500 reais. Mas é mais completo porque tem uma câmera telephoto também, uma câmera de zoom. É o único modelo dentro desses três que tem uma câmera telephoto, uma câmera de zoom físico. O Poco X5 Pro não tem uma câmera de zoom, nem o A54. Então, falando aqui do S21 FE, ele seria o modelo mais completo. Na minha opinião, eu escolheria o S21 FE. Isso porque eu sou criador de conteúdo e uma câmera de zoom seria muito legal para mim. Ele tem alto-falantes estéreo também, tem certificação IPM8 resistência à água. Tela Super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz. Tem a pior autonomia de bateria. Porém, no meu caso, acho que não seria um problema porque eu ativando algumas funcionalidades. Inclusive, eu tenho um S21 FE aqui. Fiz esse teste ativando a economia de bateria, desativando alguns recursos do aparelho. E a autonomia de bateria melhorou. Então, eu escolheria ele porque eu sei lidar com as funcionalidades dele. E porque é o melhor aparelho considerado aí, dentre esses três modelos, o topo de linha. Vamos dizer assim. Mas, no seu caso aí, vai depender muito dos recursos que você mais vai utilizar no smartphone. O Poco X5 Pro, ele é o mais bonito dentro desses três modelos, na minha opinião. Especialmente se você escolher o modelo na cor amarelo com preto. Ele tem um processador muito bom que é extremamente elogiado no mercado. O Snapdragon 778G, que dá o suporte ao 5G. E tem uma boa eficiência em desempenho, rodar jogos e tudo mais. Tem versões com 8GB de RAM, com 256GB de armazenamento. O design é muito bacana. Tem a melhor autonomia de bateria, se comparado com o A54 e o S21 FE. Então, o Poco X5 Pro, na minha opinião, é o mais bonito, mais chamativo. Mas ele também não tem certificação em P67 nem P68. Não é resistente à água. Os alto-falantes dele, apesar de serem estéreos, duplos estéreos, ele não tem uma qualidade, uma eficiência sonora, digamos assim, se comparado ao A54 ou o S21 FE. Então, tem esse ponto aí, o Poco X5 Pro. Agora, vamos falar do A54. O A54, ele é o modelo mais vendido e mais procurado atualmente. Na verdade, ele está empatado ali com o Poco X5 Pro também. Porque o Poco X5 Pro, o custo-benefício dele no mercado está sendo muito bom. Hoje, você consegue comprar o aparelho por cerca de R$ 1.900. Inclusive, a loja online que vende Xiaomi mais barata, com o preço mais interessante, é a Amazon Brasil. Inclusive, a gente vai deixar links de compra na descrição do vídeo, caso vocês se interessem. Então, o A54, hoje você consegue comprar o aparelho custando cerca de R$ 1.799,00, se você for pagar à vista, na versão com 128 de armazenamento, com 8 GB de memória RAM. Se você for escolher a versão com 256 de armazenamento, esse preço sobe um pouco, custando dali cerca de R$ 2.200,00. Mas vai depender muito da época que você vai escolher o aparelho. Porque o A54, em dias de promoções, especialmente agora, durante a Black Friday, eles vão baixar muito de preço esse modelo aí. E ele pode chegar a custar menos de R$ 2.000,00 na versão de 256 GB. Aí, o A54, ele é o modelo mais procurado e vendido atualmente, o intermediário mais vendido e procurado da Samsung aqui no Brasil. Porque é o intermediário, na minha opinião, mais completo. Porque tem certificação IP67, é resistente à água, tela superamor de 120 Hz, alto-falantes estéreo de ótima qualidade, boas câmeras. Inclusive, a câmera principal dele tem estabilização física. O que é muito difícil você encontrar em um aparelho intermediário. É também muito difícil você encontrar um aparelho intermediário com certificação IP67 ou IP68, custando abaixo dos R$ 2.000,00, especialmente. Então, é muito difícil dizer para você aí, Letícia Conchado, qual seria a melhor escolha para você. Mas a melhor escolha para mim seria o S21 FE, porque é o mais completo. Mas, no seu caso, eu sei, eu acredito, que você pode se decepcionar um pouco com a questão da autonomia de bateria. Mas, fazendo a ativação de alguns recursos, essa autonomia pode melhorar. Se a autonomia de bateria não for um problema para você, eu recomendo que você escolha o S21 FE. Agora, claro, vai depender muito da época que você vai comprar o aparelho e vai depender muito do preço que está o S21 FE em comparação com o A54 ou o Poco X5 Pro. Porque você pode, de repente, escolher o A54 ou o Poco X5 Pro, porque ele pode estar muito mais barato que o S21 FE. Então, pense bem e faça a sua escolha aí. Mas, comente aí você, telespectador desse vídeo. Eu estou buscando muito aqui, mano. Então, comente aí você, telespectador desse vídeo. Qual modelo você escolheria aí? O X5 Pro, o A54 ou o S21 FE? Eu, particularmente, ficaria com o S21 FE. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.